Fomentar a prática de atividade desportiva nos mais velhos foi o principal lema do encontro de atletismo sénior que aconteceu no estádio municipal de Macedo de Cavaleiros, uma organização do gabinete de desporto do município macedense e da Associação de Atletismo de Breguença que reuniu cerca de 30 pessoas. Isto é mais uma das atividades que nós temos preparado para a Universidade Sénior, que é todos os meses tentar experienciar uma atividade nova. No mês passado foi a parte hidroginástica, a parte de estar na piscina, hoje foi a parte do atletismo em que eles fizeram algumas das partes do lançamento, passagem de alguns obstáculos, contornar obstáculos também. E a ideia é mesmo essa, é que eles tenham umas novas experiências e que se divirtam também, que isto é importante. E o atletismo é uma das modalidades que tem vindo a crescer no Conselho Macedense. O atletismo não é só correr, o atletismo tem a parte de correr, mas tem outras coisas também importantes. O atletismo é bom e visto que nós este ano também aqui Macedo melhorou as nossas condições em nível de atletismo, em que se está um clube agora de atletismo, vai-se criar o clube de marcha e corrida, portanto, é tudo um tentar globalizar toda a nossa atividade. Sobre futuras atividades, com este público-alvo, Pedro Palhau deixa saber que há várias ideias na gaveta. É sim, a nossa próxima atividade provavelmente irá realizar-se no próximo mês. O dia ainda não está marcada, porque há outras atividades que se estão a sobrepor e estão a ocupar bastante o calendário, mas provavelmente uma vez por mês há uma atividade nova para eles experienciarem. Ainda não fazem ideia da modalidade? É sim, nós temos já algumas modalidades em vista. Há, para estas idades, há projetos engraçados como o walking football, o vôleibol sentado, são tudo atividades que eles podem experimentar. Não são assim tão difíceis como isso. O walking football é diferente do futebol, único e exclusivamente porque ninguém corre. É obrigatório andar a passo, por isso é que é o walking football. Depois o vôleibol sentado, estarem sentados numa cadeira com uma bola diferente, terem é só de passar a bola por cima da rede. É menos difícil e há menos probabilidade deste lesionar. A próxima atividade entre o Gabinete de Desporto e a Universidade Sénior de Macedo ainda não tem data marcada, mas estima-se que possa acontecer já em março.